Música Estamos de volta com mais um episódio de Kirby Dream Land 3 Falei o nome inteiro e... ué Isso mata? Isso morre? Isso mata... Vamos lá Cara, é... Ai, faz isso um bem variado, achei isso bem legal Ué, porque eu não posso... Ai, que idiota Opa Ah... Tá, entendi Deve fazer uma parada legal Rá Corre, Kirby Azul Azul Você também... Ah, não consigo ler isso Ah, esse é fogo Ah, eu noto dois pontos Eu tô com esse hamster? Eu nem sei direito o que eu tô com esse hamster Pera, eu posso trocar de animal? Ah, eu posso trocar de animal Ah... Eu posso planar agora Ah, isso é muito mais maneiro Olha só a altura que eu posso chegar mano Ah... 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 Gente, como é que vocês não querem ir nessa porta não? Azulzinho Saca... Porta parece ter sido de boa e de ruim do universo Ah não, ele é só mais um bicho pra pular em cima Isso é um pepino, viado? Que bicho estranho, eu não vou andar nisso Ou eu viro meu passarinho Uh... Ah, caceta O que aconteceu? Ah... Pô, eu tomei dano pra porra Ah, esse porra também Mais que eu até Ah... Ah... Agora pra eu pensar Eu nem to usando direito As paradas principais do Kirby Que é o rolê de... Ah... De voar pra caralho De voar pra caralho Cai... Garoto Voar entre arma, né? Mas é assim, né? É voar, né? É voar, né? Mano, olha isso A altura que ele fica E o tempo que ele fica E o tempo que ele fica Ei, caceta Ah, meu Deus Eu to com... Um coraçãozinho Ah... Obrigado Só cuidado com esse bicho Ele vai te matar Falei Só não era o que eu achei Que eu seria Ah... Ah, mano Não, vou pegar essa estrela Não vou pegar, não Foda-se Ganhou a vida Ganhou a vida Ganhou a vida Uau Dei muito mole A porta tá aqui Pronto Tinha várias Tinha várias estrelinhas Não sei muito bem O que isso significa Ah, eu passei de fase E ganhei minha estrela Uau É... Essa foi a segunda fase É... Até o próximo vídeo É nóis Esse vídeo Um... A4A